Luiz Roberto, a questão de intervenção, bem-heira, Parlamento Nacional, debate, orçamento privativo, Parlamento Nacional, de na região rua, Rua Núria, sem ida. O deputado conto, não é, tem, dá-lá para que fotocópia documentos para o barco de boia mesa, ou de ralo lixo, de clio sendeite e eletrônica, do que gasta o sangue para a fotocópia. Luiz Monsuzere, técnico do Parlamento Nacional, atuou a formação para o deputado Cira Balum, não é, mas, se dá, o que já tem, usa laptop. Também o deputado Cira, sim, ou no laptop, ou flecha, ainda, também tem que utilizar o sangue para o serviço. Não é possível que o Parlamento, de deputado, sim, o laptop, ainda, ainda, quase, surfa, ainda, ainda. Agora estamos para o dobrando, num dia, estamos vendo,ây, o sonho adequado, 7-0, A gente não pode fazer isso, mas o governo não pode fazer isso, mas o governo não pode fazer isso. Presidente do Parlamento Nacional, Anissiati Guterres, considera preocupação com o deputado Luiz Roberto Nyang com a batuhal a poupança. Mas o deputado Luiz Roberto Nyang precisa colocar o deputado Luiz Roberto Nyang com a batuhal e depois fica muito feio a sala plenária. Depois o deputado Luiz Roberto Nyang evacua o espaço e a bancada, mas lá está o armário, em caixa. E a terceira legislatura deputado Luiz Roberto Nyang com a batuhal. Ba fotocopia, Celestina Telles, Elugayo, GMN.